Olá, hoje vamos falar sobre preço médio. Você sabe o que é o preço médio? Preço médio é uma estratégia utilizada por alguns investidores para melhorar o preço de aquisição das suas ações. Então, pensando em compras visando principalmente longo prazo, esses investidores, quando observam um momento de recuo nos preços, compram mais ações e com isso, gradativamente, eles vão melhorando o preço de aquisição. Então, esse é o conceito de preço médio. Devo fazer preço médio? Sempre. Depende. Então, se você, de fato, fez uma boa avaliação na empresa que você está adquirindo ações e essa empresa, de fato, é uma empresa sólida, que está crescendo, que está se valorizando ao longo do tempo, quando eu digo ao longo do tempo, eu estou dizendo anos. Então, pode ser, sim, uma boa estratégia comprar ações gradativas em momentos pontuais de algum recuo, de alguma turbulência. Agora, muita gente quer fazer preço médio com tudo. Então, principalmente, comprou uma ação, escolheu uma ação qualquer para comprar. Aí, o preço da ação recua, o que ele vai fazer? Ao invés de se desfazer da ação, porque o movimento veio na direção contrária, ele compra mais ações, de modo, em algum momento, eu conseguir recuperar. E aí é que mora o perigo. Se você não souber, de fato, a ação, qual que é a empresa que está ligada a essa ação, você corre um risco enorme de, daqui a pouco, transformar aquela pequena perda numa bola de neve e, muitas vezes, a coisa acaba se tornando irreversível. Então, é preciso estudar muito bem a empresa que você está adquirindo ações, principalmente, se for com esse pensamento de prazo maior, para você, de fato, fazer boas escolhas. Muita gente compra ação com pensamento de trade. Olha, eu vou comprar essa ação, esperar um pouco de ela se valorizar, depois eu vendo. Aí, a valorização não acontece, o preço recua e a pessoa, por não aceitar a teta, acaba comprando mais e mais e mais. Chega o momento que a coisa se torna irreversível. Então, o preço médio pode, sim, ser uma boa estratégia, desde que você esteja posicionado em empresas sólidas, consistentes, tá? Não faça preço médio com tudo, tá? Então, se você comprou um objetivo de curto prazo, não deu certo, aceita. Aceita a perda enquanto a linha é pequena, sai fora, mas não insiste em levar a posição para frente. E, se foi para o longo prazo, pode ser, sim, uma ótima saída para os seus investimentos. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar uma curtida, aproveite também para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Muito obrigado, valeu!